Socorro! Socorro! Foi isso que a piranha que deu em cima do meu docinho gritou depois da palavra que eu dei nela Meu nome é Yasmin e eu sonquei a talarica Certo dia meu docinho postou uma foto E uma tal Diana comentou chamando ele de lindo Eu não sou muito ciumenta Mas fiquei com muita raiva dessa talarica Eu já tava doida pra colar na casa dela pra tirar satisfação Mas pensei bem e decidi esperar a melhor hora Mas já comecei a andar com um taco de beijo da minha bolsa pra quando encontrasse ela Mas um dia, por pura coincidência, eu encontrei ela no shopping E comecei a seguir ela Ela entrou no banheiro e eu fui atrás Por pura sorte o banheiro estava vazio Não tinha ninguém Explorei ela se distrair e já dei uma paulada nela Na primeira paulada ela já saiu gritando Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E saiu correndo de medo Depois desse dia ele sumou